Música Que tal reviver um pouco da nostalgia da fotografia analógica com uma câmera dos tempos atuais? A Instax Mini 7S da Fujifilm é um equipamento com preço acessível, qualidade de imagem e diversão garantida. Se você é fã da Polaroid, se gosta de fotografia analógica ou se quer apenas brincar com imagens, esse equipamento é altamente indicado. Veja o porquê nessa análise do Tecmundo. Música Sem dúvidas, a diversão é o que marca essa câmera. Por onde ela passa, desperta olhares curiosos. Os mais novos querem saber como ela funciona, qual é a mágica que faz com que a foto seja impressa na hora. Já os mais velhos ficam boquiabertos ao saber que esse equipamento é atual, produzido nos dias de hoje. Tirar fotos com seus amigos para enfeitar a sua casa, registrar momentos no papel fotográfico e apresentar pessoas com as pequenas lembranças é algo verdadeiramente interessante, o grande atrativo da câmera da Fujifilm. Música A ideia por trás da Instax Mini 7S é a simplicidade. E mesmo quem não entende nada de fotografia pode brincar com ela sem problemas. São quatro modos de exposição diferentes, para ambientes fechados, dias nublados ou com sombra, tempo bom e dia claro. O resultado é uma foto com cores bonitas e boa definição de imagem. O flash ajuda bastante com alcance de até 2,7 metros. Tanto retratos quanto fotografia de grupos de pessoas têm bons resultados, seja em ambiente claro ou escuro. Música O flash vai disparar em todas as imagens. No entanto, você não precisa se preocupar com o tempo para a recarga da iluminação artificial. Ao ligar a câmera, você pode fotografar em poucos segundos. O produto tem preço médio de R$ 300,00 e pode ser encontrado em lojas nacionais sem problemas. Além disso, encontrar filmes para comprar não é tarefa difícil atualmente. E o valor de R$ 45,00 por um pacote com 20 fotografias não é exatamente barato, mas está longe de ser caro. A facilidade de uso é uma das principais características dessa câmera. Basta puxar a lente para que o flash seja carregado e selecionar o modo de exposição. A colocação do filme também é muito simples. Ela ainda oferece um manual direto e fácil de entender, disponível em português. Você vai conseguir imagens divertidas sem preocupação. Música Temos a versão 7S da Instax nas cores branco e rosa. O problema é que essa é a cor de apenas alguns detalhes no design, como a lente e o botão de disparo. De resto, ela apresenta uma cor creme. Sendo assim, mesmo uma câmera nova parece estar amarelada por causa da ação do tempo. Além disso, ao optar por uma câmera branca, você acaba evidenciando esse tom amarelado, já que ele contrasta com os detalhes brancos de verdade. Os filmes para Instax Mini 7S possuem ISO 800. Isso faz com que a captura de imagem em boa iluminação seja eficiente, dispensando o uso de iluminação artificial. Mesmo assim, a câmera sempre vai disparar o flash. Esse aspecto pode ser bastante inconveniente em diferentes momentos, como ambientes que não permitem a captura de imagens com o flash, ou em um dia muito ensolarado, em que a iluminação artificial se faz totalmente desnecessária e pode acabar estourando a imagem. Essa câmera deve ser observada como uma forma de brincar com a fotografia. E nesse quesito, ela foi totalmente aprovada. Ao colocar em uma balança seu custo, o valor dos filmes e o resultado final de cada foto, comprar uma Instax Mini 7S vale sim a pena. E muito! Você vai ter lembranças de uma forma diferenciada que fogem dos arquivos digitais dos dias de hoje. Além disso, vai contar com a divertida possibilidade de ver a foto se formando em sua frente em apenas alguns minutos. Temos aqui um produto nostálgico que revive as super populares câmeras Polaroid com muito sucesso. Ponto para Fujifilm que não desistiu do projeto. Confira a análise completa no Tecmundo e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma